Agora que a gente entra no capítulo 19, esse tratado adquire um novo ritmo. Ele vai agora continuar, de certa forma, o que está sendo feito, só que agora ele vai dar uma pausa nesse estudo das fases e falar um pouco mais a respeito das formas de gama, beta, alfa, que são em termos físicos, dinâmicos, dinâmicos diz respeito à energia e psíquicos, psíquico diz respeito ao espírito. Não que seja exatamente a mesma coisa, mas está relacionado. O psiquismo, o mundo consciencial, está relacionado ao aspecto alfa. Da mesma maneira que o dinamismo, a energia, implica em dinamismo, aponta para o dinamismo, é o motor do dinamismo, tanto das formas psíquicas quanto das formas físicas. A gente vai ver isso porque é um pouco mais para frente. Mas o ponto é justamente ir trabalhando com esses termos, ir percebendo o que cada coisa significa para a gente ir se aprofundando na questão. Bom, eu vou colocar aqui. Então esse capítulo vai estar vendo essas questões. E eu deixei aqui, então, alguma coisa, vários exemplos em vários campos, para mostrar como essa divisão em sete se faz presente em praticamente todos os campos humanos. A divisão que vocês estão vendo aí é uma classificação do espectro energético, das energias. Deixa eu colocar aqui. Então, olha só que interessante. Se vocês observarem bem, a gente tem sete tipos de energia fundamentais. Esses sete tipos se subdividem em outros que se subdividem e aí por diante. Mas em beta a gente tem sete tipos. A gente vai desde a gravitação até as vibrações dinâmicas em meios mais densos. Então, o que a gente conhece por ultrassom, o som que a gente escuta, ou não, a eletricidade, são os tipos de energia que sua voz denomina como as formas das mais degradadas que existem. Elas só conseguem se dar em meios densos. Você precisa de matéria para conseguir com que esse tipo de energia se propague. E ela morre logo depois de um caminhar, como vocês percebem. Muito bem. Daí você pega a luz, por outro lado, ela está bem mais alta nesse espectro. Tanto os teus raios infravermelhos, ultravioletas, a luz, e aqui é o espectro eletromagnético de frequência muito superior do som ou da eletricidade. E o que é interessante aqui é que se você pega a luz e ilumina algo, você vê a luz vai indo, vai indo, vai indo e não morre. Enquanto que o som, se você emite o som, o som vai, vai, vai e morre logo. A partir de uma distância, a pessoa não consegue captar esse som. Isso tem muito a ver com o fato do som ser uma forma de energia, uma vibração dinâmica, que precisa de um meio denso para que ela ocorra, enquanto a luz se propaga no vácuo. Ou, eu poderia dizer, no éter. E também, aqui, a gente sabe que o produto da frequência, pelo comprimento da onda, é sempre uma constante. Essa constante é a velocidade da luz. Bom, a gente vai voltar a falar um pouco disso num capítulo especial mais pra frente. Se a gente for pegar só a luz, a gente pode dividi-la em sete cores fundamentais. O famoso lavave, que vai do vermelho ao violeta. Cada cor é percebida de uma forma devido à sua frequência, que o nosso organismo está adaptado a interpretar como algo que nos dê a característica de laranja, verde, azul, por aí vai. Então, vejam só, você tem, dentro de um tipo de energia, você ainda tem subdivisões que causam uma multiplicidade riquíssima em nosso mundo. E isso pode ser traduzido devido aos espectros, às frequências características de cada uma dessas faixas, que a gente denomina por cores. Muito útil para um pintor, para a nossa questão visual, perceber várias coisas. Bom, vamos continuar mais um pouco. Vejam os cristais. Quem estuda propriedade dos materiais, quem é dessa área, sabe que existem sete tipos de cristalização. Então, você tem todos esses tipos de configurações no reino mineral. Então, vocês percebem que também existe um tipo de ordem, um psiquismo que está sendo responsável pela construção dessas formas específicas, que a gente até pode interpretar, se a gente for bem a fundo, que existe uma função cósmica para ser dessa maneira. Então, isso é muito interessante. O psiquismo também está presente na matéria inerte, não dizendo que a matéria, uma pedra, tem consciência, tem liberdade. Não é isso que eu estou falando, mas existe uma consciência que está atuando na matéria, de forma totalmente determinística. Mais à frente, eu acredito que isso vai ficando mais claro. Se a gente for no âmbito da biologia, zoologia, botânica, a gente vai perceber também, na classificação taxonômica, que existe uma subdivisão em sete grupos para a gente classificar os diversos tipos de organismos vivos. Então, vejam só, a gente tem o reino, reino monera, reino funghi, reino vegetal, reino animal. Se não me engano, eram cinco reinos, também tinha os unicelulares. Daí você tem filos, que é uma subdivisão dentro do reino, tem vários filos. Daí dentro de um filo, você tem classes. Daí dentro de uma classe ordem, família, gênero e espécie. No nosso caso, nós somos gênero homo, espécie, sapiens, sapiens. Atualmente, estamos assumindo essa roupagem orgânica. Então, percebam que também, no âmbito da biologia, a classificação taxonômica é em sete. É em sete também. Se a gente for pegar os filos do reino animal, então a gente pega o reino animal e daí subdivide os filos que tem, a gente vai perceber que também são sete. Então, os protozoários, elenterados, vermes, equinodérgios, moluscos, artrópolites e vertebrados, dos quais nós fazemos parte. Cada um desses filos vai ter uma característica. Se não me engano, os artrópolites, os insetos se encaixam aqui. Eles geralmente têm um exoesqueleto, não um endoesqueleto. Os moluscos nem sequer esqueleto têm. Isso só vem do ponto de vista ósseo. Um veterinário, um biólogo, um zoológico vai poder explicar isso muito melhor. Mas a questão aqui é que a classificação de cada um deles segue uma determinada ordem, uma lógica. Você tem um modo, o que você define baseado em que você vai colocar essas pessoas dentro dessa categoria, nessa subcategoria e por aí vai. E daí eu gostaria de relembrar vocês, nesse ponto, aquele esquema monístico de uma bola englobando a outra. E isso ao infinito, até chegar na divindade. Se a gente for perceber essas classificações aqui, em particular no âmbito da vida, vocês vão perceber que tudo está dentro da vida. Daí você vai tendo os reinos, você vai tendo os... Me esqueci, deu branco agora. Os reinos filos, as classes, as ordens, e assim por diante até chegar na espécie. Mas uma está contida na outra. Uma faz parte de outra. Você só vai, na verdade, de certa maneira, especializando. Quer dizer, você está... O ser humano é o ser... A gente tem tudo em comum com várias espécies. Só que a gente tem certas coisas que as outras não têm. E isso diz respeito, no atual momento, a coisas mais metafísicas, psíquicas, do que propriamente orgânicas. Mesmo que o nosso corpo, nosso organismo é extremamente sofisticado, inclusive adequado para o tipo de espírito que habita o corpo. Bom, muito bem. E só para terminar aqui, isso aqui ainda não é tão estabelecido assim na área acadêmica, mas no psiquismo, que seria o aspecto alfa, a gente também poderia fazer uma divisão em sete, que em sete parece ser bem razoável, esse tipo de divisão, que inclusive foi a que está citada nesse capítulo 19, por sua voz, que vai da sensibilidade vegetal até a consciência unitária. Então, a gente tem um monte de níveis de psiquismo aqui, que eu vou deixar para falar em maior detalhe no próximo vídeo, que isso merece uma atenção especial. Então, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.